Olha esse lugar, que não tem rabidão Chama! Márcio Vitor Ela tá online, quer jogar bumbum pra jogo Olha o golpe com as amigas, jogando bumbum gostoso Vem, vem, vem mulher, vem jogar o rabidão Se prepara, é o seu momento, eu quero ver bunda no chão Na onda do pice, ela vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca, é xerê card das malvadas Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Meu Deus, estou no paraíso Crises Em dego, tchau Chama no seu vídeo Ela tá online, quer jogar bumbum pra jogo Olha o golpe com as amigas, jogando bumbum gostoso Vem, vem, vem mulher, vem jogar o rabidão Se prepara, é o seu momento, eu quero ver bunda no chão Na onda do pice, ela vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca, é xerê card das malvadas Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão É o pice! FIER! FIER! FIER!